com o cloro, com aquele pó, tudo branco gente lá ele, rapaz o sistema lá ele, rapaz eu não consigo imaginar nessa cena da minha cabeça sem rir mano imagina imagina o desconforto que deve ser num cara extremamente homofóbico se você quer ser uma história bem contada com detalhes e perspectiva extremamente ambiciosa, vá pro canal da Soraya Zayed cara, o último vídeo que a gente viu dessa mulher mano do céu, aquele é um babado sabe, até nós homens se ligamos naquela, entendeu o novo golpe do Egito que está dando dor de cabeça pros turistas se vier pra cá, veja isso cara, extremamente eu acho tenho uma perspectiva do que tá se tratar aí acho que é dos golpes que os egípcios dão pros turistas, né acho que essa é uma boa época pra o hemisfério norte ter aí mais turismo uma boa época, mais turismo e tal esse vídeo vai ser bem útil caso você quer ir pro Egito quer conhecer Egito tá aí, vamos ver esse vídeo se inscreva no canal antes de mais nada o link da Soraya Zayed vou chamar ela de cunhada né, casaco romão africano nossa cunhada tá aqui na descrição falou bora lá ver o vídeo se você não sabe agora no Egito estamos na alta temporada é este o momento que o Egito espera para poder recuperar o seu dinheirinho ah, me disseram que ele era era dançarina é é dançarina profissional e nos cofres públicos porque essa é a alta temporada então os turistas vêm nessa época do ano eu nunca entendi muito bem o porquê porque a maioria dos turistas aqui geralmente eles são de países muito frios e essa época do ano normalmente é muito quente pra quem segue o canal já viu eu lá na praia passando os perrengues lá do calor 40 e poucos graus quente pra caramba sem contar que as moscas todas resolvem sair do seu habitat natural e vir para o Egito elas vêm também passatérias aqui sendo alta temporada o que que acontece muitos eventos acontecem dentro do Egito como um todo turista indo lá pros templos dos reis turistas indo pras pirâmides festas e mais festas dentro da costa do Egito dentro ali das praias da moda do Egito cada temporada cada fase do Egito tem as praias que são as praias da moda lá em dois mil e pouco as praias do momento eram o primeiro o Charmichê segundo porque é um pouquinho mais barato o Rardá as outras praias ali daquela região com o passar dos anos depois da revolução e tudo que aconteceu pelo mundo em termos de tudo quanto foi coisa Tite não aí virou a praia as praias ali da costa norte que são as praias do Sahel Shemel que sim meu amor todo mundo vai pra lá e aí você dentro lá da praia do Sahel Shemel você tem os lugares que dá pra quem tem menos dinheiro e pra quem tem muito dinheiro que é muito VIP mas dentro de um contexto geral mesmo pra quem vai pagar mais barato vai pagar vai desembolsar um dinheirinho ali bom sabe é carinho isso gera muitos turistas muitas festas como eu falei e aí nós entramos nas festas dos festivais de dança do ventre e sim é uma movimentada uma chacoalhada que dá dentro do turismo porque são muitas pessoas que fazem dança do ventre ao redor do mundo e essas pessoas esperam o ano inteiro juntando lá o seu dinheirinho porque sim as pessoas fazem uma poupança da dança do ventre que é justamente pra pagar a passagem a estadia as aulas que é o foco e também a sua turistada porque se você vem ao Egito para estudar dança do ventre sim você vai turistar principalmente pras pessoas que estão vindo pela primeira vez não que quem vem a décima vez não vá turistar porque é gostoso fazer todo esse circuito se Deus quiser esse ano eu vou levar vocês no museu novo que eu estou devendo já três anos pra vocês mas se Deus quiser esse ano eu vou me incluir lá no grupo dos meus amigos que estão aqui no Egito uma excursão incrível isso daí gente gera muito turismo gera negócios e geram golpes também porque óbvio vocês tem sempre nós seres humanos sempre temos as maçãs podres dentro de uma nação então no Brasil tem nos Estados Unidos tem no Israel tem no Líbano tem no Itália tem no Egito também tem e aí começaram-se alguns problemas com o Uber então até se você está vindo pra cá por esses dias e já está vendo esse vídeo já preste atenção quando você chegar no Egito dê preferência para o aplicativo Karim que é o aplicativo egípcio mas não estão dando os golpes que eu vou contar pra você agora e sem contar que até o momento que eu estou gravando este vídeo este aplicativo os motoristas desse aplicativo que chama-se Karim ele nunca teve babados fortes porque no Uber eu já contei pra vocês aqui no Egito teve menina que foi passou lá por um acé blá 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 pulou do carro pra poder evitar o que ia acontecer com ela porque ela viu o cara desviando o caminho e no final infelizmente ela não resistiu foi pro hospital e acabou indo de arrasta pra cima entre outras situações que a gente nem chegou a citar no canal não chegou a um final tão trágico cara, isso tá sério dessa garota mas tiveram outras situações as pessoas fizeram denúncia o governo está estudando um modo de botar um botão de alarme alguma coisa que conecte a pessoa direto com o departamento de polícia mas até o momento que eu estou gravando este vídeo isso ainda está em estudo está em andamento e não virou ainda uma realidade dito isso o que que os golpistas do Uber estão fazendo aqui no Egito simplesmente você está lá, chama o seu Uber aí o Uber pega ele já sabe o motorista já sabe que ele nunca vai chegar até você porque ele está numa outra região numa outra parte da cidade que é humanamente impossível ele chegar de carro até você só se ele se teletransportar aí gente olha o que que eles estão fazendo eles pegam eu estou rindo de nervoso tá eles pegam deixa você lá você já registrou pagou no cartão pagou no cartão corrida paga eles demoram você vê que a pessoa está demorando aí você acaba cancelando você cancela você paga uma taxa e essa taxa para quem segue aí né quem anda de Uber sabe essa taxa quando você cancela vai para o motorista motorista versus aplicativo mas ele ganha de qualquer forma então eles estão fazendo isso ele vê lá a chamada eles rapidamente atendem ali a chamada aceita a maioria dos turistas pagam com cartão de crédito cartão ou esses cartões aí virtuais e aí eles recebem eles estão ganhando lá sua comissãozinha desta forma meus amigos que estão aqui eu tenho vários amigos aqui mas um dos meus amigos que estão aqui eles moram no Japão eles vêm ao Egito todo ano só que faziam cinco anos que eles não vinham para o Egito desde antes da lá da quarentena mundial que durou quase três anos eles não vinham ao Egito e agora eles estão aqui ele estava contando para mim a gente estava num grupo de pessoas que vieram me assistir que eles trouxeram e aí as meninas cada uma cada duplinha de meninas iam para um lado da cidade chamando o Uber até que um dos Ubers lá cancelou aí ele lembrou ele falou olha não pega Uber porque aí ele que explicou isso que eu estou explicando para vocês e aí eu não sabia eu falei como assim aí ele falou é só está acontecendo eu paguei já uma grana de estar chamando eu não sabia e eu não entendia porque eles cancelavam acabei pagando porque paga né a multa acabava cancelando porque eu estava com horário e foi indo assim até que me avisaram aí quem avisou tem coisa que você resolver com a porrada você encontrar um desse pacada não estou pregando violência galera mas poxa quem faz esse tipo de golpe não tem coração entendeu não tem coração você vai roubar de uma pessoa trabalhadora você vai roubar de uma pessoa trabalhadora ainda mais um país como o Egito não galera não faz isso está errado olha a importância se fosse por exemplo golpes que não envolvam dinheiro entendeu tipo do tipo não vou te prestar serviço mas te cobram um preço mais alto aí tudo bem isso é roubo o que está acontecendo isso é roubo você vira ao Egito sempre com um guia eles vinham gente até essa pausa de 5 anos que eles deram um casal vocês vão ver eles a Jamimi e o Masato eles sempre vêm sozinhos em casal para poder curtir ela estudar ela é bailarina obviamente então ela vai para o festival lá que ela frequenta e aí ela estuda e depois eles vão dentro do roteiro deles tem a parte de turismo e vem ficar com a gente também o que aconteceu eles quando saem do Japão eles pedem eles entram em contato com a agência de turismo que é responsável pelo festival então eles vêm com o guia então o guia avisou para eles por acaso ele falou assim nossa cancelaram o meu Uber aí o guia falou assim peraí não pega Uber porque isso 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 e contou para ele eu nunca pego Uber tá eu não sei pegar Uber eu prefiro eu dirigir mesmo eu estando cansada com dor nas costas eu prefiro eu ir com meu carrinho lá agora uma ou duas vezes que eu peguei Uber eu estava com alguém que pediu Uber então eu nem tenho esse aplicativo no meu celular e também porque eu já vi vários babados de Brasil de outros lugares do mundo que tem Uber e aqui no Egito também então eu realmente eu sinceramente não confio muito eu tenho medo bom aí no resumo da história eu falei assim mas acho que foi má sorte né Massato aí ele falou será eu falei acho que foi não é possível que os caras estão fazendo isso gente aí eu perguntei para o guia aí o guia falou assim não isso é um fato e já está tendo denúncias já estão começando porque isso começou agora nesse verão então ainda não chegou até as autoridades mas a gente já está começando a fazer passou isso daí aí meus amigos vieram aqui para casa chegaram aqui em casa eles foram embora seis horas da manhã e chamaram o Uber até então eles não estavam usando o carinho até mesmo por uma certa resistência pelo fato dessa empresa ser uma empresa egípcia aí o Meg o meu marido porque não sabe quem é Meg é o meu marido meu marido falou assim para ele usa o carinho ele falou ah então mas eu estou meio assim porque agora são seis da manhã e o Uber a gente conhece ele falou assim o Uber você conhece mas já está tendo golpe vocês já estão sabendo e a gente também já teve várias histórias estranhas com o Uber aí ele falou assim puta mas eu já chamei no aplicativo já tinha chamado até então ele não estava ainda usando sabe o carinho aí ele pegou botou lá no Uber o motorista liga olha presta atenção aí o motorista ligou não falava uma palavra em inglês aí eu peguei o telefone eu falei ah fala aí ele falou assim então eles vão pagar com cash com dinheiro ou com cartão aí eu falei assim aí eu perguntei meus amigos falaram tanto faz pode ser cartão pode ser dinheiro aí eu falei aí ele falou assim não, não, não então fala para eles me pagarem com dinheiro aí eu falei tá então vem aí gente eu dei uma enrolada ali que eu não estava ouvindo direito porque a linha estava ruim o sinal não estava chegando aí ele veio quando ele chegou aqui na frente ele falou assim então mas ele pediu no aplicativo para pagar com cartão eu peguei e falei assim tá e aí ele falou assim então ele tem que cancelar a corrida ele é aqui na porta da minha casa ele falou tem que cancelar a corrida na hora meu amigo entendeu cancela né porque é cancel então ele já entendeu ali a palavra cancel ele falou assim não, 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 não você cancel e o cancel ele falou né o cara já manchou entendeu isso aqui tem que estar atendo rapaz volta por cima aí eu falei ele está falando para você cancelar aí ele mas como assim eu falei ele está falando para você cancelar ou você então vai embora aí ele mas eu já vim até aqui eu falei então ou você cancela ou você vai embora aí o velhinho P da vida cancelou a corrida aí ele falou e agora aí eu falei e agora ele paga em dinheiro aí ele falou assim tá deixa eu perguntar uma coisa eu estou precisando de dinheiro tem como ele cancelar eu cancelo toda a corrida tudo como se ele tivesse cancelado e eu levo para ele quanto que está dando aí no aplicativo aí eu falei da minha casa até onde eles iam no hotel lá do outro lado da cidade naquele que eu reclamo para vocês inclusive eu gravei um vlog indo para lá vai sair na sexta-feira tá aí gente eu peguei e falei assim então deu 388 pounds egípcios aí eles podem me dar esse dinheiro aí eu perguntei para meus amigos e o meu amigo falou claro a gente quer ir embora são 6 horas da manhã Soraya qualquer coisa que ele quiser levando a gente são e salvos cara ele está roubando o aplicativo também roubar o cliente e roubar o aplicativo oh yeah achei estranho sabe aí eu virei e falei assim é ganhar dinheiro sem trabalhar não na questão de roubar o aplicativo não na questão de roubar o cliente leva eles são e salvo eu prometo que eu não vou denunciar nem nada porque eles trabalham na embaixada do turismo gente quando eu falei isso esse tiozinho ele quase teve uma síncope ele não 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 pelo amor de deus se eles quiserem entrar em contato com o aplicativo e fazer tudo pelo aplicativo está tudo certo eu falei não calma ninguém vai fazer nada com você ninguém vai falar nada aí ele perguntou e falou assim não é porque aí o velhinho falou porque estão acontecendo vários cancelamentos aí contou essa história que eu contei para você os meus amigos dentro do carro e eu ouvindo a história eu falei tá 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 aí ele falou assim então então denunciando só que quem denuncia nunca mais pode fazer corrida nem com o carinho nem com o Uber não pode nem mudar para outra coisa e perde a carteira e perde e perde aí ainda pode ir preso eu falei assim não calma ninguém vai fazer nada porque foi uma opção deles eles já estão dentro do carro leva eles e fica quieto aí levou meus amigos eles foram deu tudo certo boa atitude boa atitude da suraia né boa atitude porque poxa o velhinho estava fazendo isso porque todo o colega estava fazendo se perdesse o emprego caraca não perderia só o emprego como a carteira também perderia a licença de dirigir em qualquer parte ali sobre esse negócio de fazer táxi sinistro por causa de meseros trocados acontecendo isso aí mudando de pato para ganso uma coisa que eu achei assim interessantíssima inteligentíssima e absurda agora aqui no Egito nos hotéis 5 estrelas quando você está ali comendo alguma coisa né e se tiver qualquer alimento perecível né qualquer alimento que muito tempo fora da geladeira muito tempo sei lá trocar de ambiente tipo iogurte né que foi o caso que aconteceu com os meus amigos que estavam jantando no meu show eu acabei o show vim sentar com eles e aí uma das meninas uma das bailarinas ela pediu para levar a comida porque era muita comida e o preparo da comida dela era uma comida libanesa deliciosa o preparo dos molhos era a base de iogurte e ela pediu para levar com ela gente aí o moço olhou assim o garçom e falou assim você quer levar essa comida ela falou claro quero levar como depois aí ele falou então espera aí que a senhora vai ter que assinar um negócio gente ele foi trouxe um papel deste tamanho assim para ela um ofício mesmo ela teve que preencher com os dados dela o número de passaporte tudo falando que se acontecesse qualquer coisa com ela se ela passasse mal se ela ficasse doente se qualquer coisa que ela acontecesse era culpa dela porque ela estava levando para casa um alimento perecível e eu estou vendo ela preenchendo lá o negócio falei mulher mas tu vai preencher tudo isso ela falou é porque é para levar e eu não estava entendendo ela me explicou para que que era eu fiquei chocada eu falei gente eu tenho que falar isso para o canal porque eu achei interessantíssimo aí ela até brincou ela mora aqui no Egito ela até brincou ela falou assim é se eu vou de arrasta para cima ninguém pode fazer nada não pode reclamar não pode processar ninguém a culpa é minha eu acabei de assinar meu atestado ali de que eu sou completamente responsável por tudo gente fiquei chocada mas não deixa de ser uma coisa interessante e inteligente de se fazer porque o Egito está esse ano é o ano mais quente não sei se isso é dado oficial não tive tempo de procurar de pesquisar porque nosso tema do vídeo não é sobre o clima né quão quente está o Egito mas as pessoas estão comentando que está mais quente do que os anos anteriores inclusive principalmente o pessoal que está vindo de fora do Egito né os estrangeiros eu na minha opinião sim eu acho que esse ano está mais quente porque não dá para respirar na rua sabe está um bafo quente se você fica na rua está sem oxigênio eu fiz um dia de caminhada um dia que eu gravei no vlog para vocês eu não estou mais conseguindo fazer não dá para fazer naquele horário que eu fui fazer tudo bem que eu não tive tempo mas eu tentei até dar uma caminhadinha no mesmo horário que era um horário que dava para mim não dá está assim ó parece que está com a mão na boca não tem é um bafo quente fora as tempestades de areia então está quente claro que estando quente o que acontece os alimentos se ficam fora da geladeira ou já era sai né porque lá dentro do restaurante tem um ar condicionado no talo então mesmo que você coma devagarinho você assista o show depois deixa ali sua comida não está correndo risco de apodrecer porque o ar condicionado estava no talo a gente estava até com frio sabe agora se você sim bota dentro do papel e já com as carnes com os outros alimentos que são quentes e mais o trajeto porque ela vai sair do hotel que eu trabalho até onde ela mora é longe então pode acontecer então ele falou aí eu perguntei para o garçom eu falei depois falei para ele mas como assim aí ele falou susso qualquer coisa que tenha iogurte maionese carne crua todos esses negócios que são altamente perecíveis assim quanto ao fora da geladeira ou mudança de clima a pessoa tem que fazer esse documento é um documento oficial eu falei mas é do hotel é regra daqui do hotel ele falou não é norma do governo porque na verdade o certo eu falei para sua amiga não levar a comida você viu eu falei vi ela quis ela insistiu então ela é cliente ela pagou é alimento dela mas ela tem que saber o que que é e aí ele me mostrou o memorando quer dizer que a gente organizou então é isso que está me falando aqui está escrito lá em inglês que aquela comida corre o risco de trocar de ambiente apodrecer e te fazer mal desenvolver algum vírus isso é uma coisa bem interessante também porque aqui no Egito por ser muito quente por ser o continente africano a gente tem muitos tipos de vírus aqui por isso que a água eles metem cloro na água na água que a gente bebe porque sim para quem me segue lá no Instagram viu que alguns dias atrás eu postei nos stories a cor da água da minha casa e eu percebi que na parte do andar de cima a água é branca na cozinha já não sai daquela cor ela é normal sabe e eu fui perguntar muitas de vocês me falaram que em São Paulo a água também está assim que vocês reclamaram na Sabesp e que falaram que era cloro que era tratamento da água e aqui eu fui perguntar saí perguntando até que eu fui acabei caindo da Omneia que é a minha vizinha ali da frente que é a minha amiga de assuntos aleatórios comentei com ela mostrei o vídeo falei sua casa está assim ela falou tá o Egito inteiro está assim porque está cheio de bactéria muito vírus muita coisa por causa do clima do calor mudança de clima e também algumas coisas que estão fazendo ali no Oriente Médio que vocês sabem eu não vou citar aqui mas lá tem alguns experimentos que estão sendo feitos lá que está a química no ar e não sei o que e isso acaba sendo trazido pelo vento cai no Nilo a gente bebe a água do Nilo então isso é a explicação da minha vizinha sebalela isso é má isso é isso é isso é isso é uma implementação de recursos de recursos de recursos públicos entendeu aqui em Angola também tinham já nos postos esse bling de não água vinha assim tinha certos momentos que água vinham assim só que a gente sabe muito bem onde é que vem a nossa água a nossa água potável vem aqui no rio bem próximo fica a 5 ou 10 quilômetros aqui em frente cara é mentira nem sempre quando a água vem desse jeito aqui quero dizer que está envolvida uma uma ligação conspiracionista mentira não isso é o mesmo problema das máquinas que não estão a saber filtrar a água entendeu às vezes a máquina está suja isso acontece também de vez em quando que aqui a água vem turva fica 2, 3 dias vai fazem manutenção depois da manutenção a água vem turva durante uns 30, 40 minutos depois volta no seu habitat normal isso é normal isso em tempo de calor isso é muito normal as máquinas estragam com facilidade entendeu é isso aí está explicado ela é engenheira de um monte de coisa lá então ela me explicou isso então a água fica com muitas bactérias novas então para o povo não ficar doente o que acontece bota muito cloro e aí a água acaba ficando esbranquiçada eu falei mas antigamente essa água esse cloro ele evaporava ela falou porque agora está em muita quantidade aí a minha pergunta porque na parte de cima tem muito e porque na parte de baixo não tem é isso que eu falei ela falou com certeza você tem dois servidores diferentes na sua casa tudo bem conversando com os meus amigos fala que no Japão também está a mesma coisa então a gente está sabendo que no Brasil no Japão mas aqui no Egito a água está sim e muitas pessoas muitos egípcios principalmente das comunidades mais carentes eles bebem água da torneira e isso além de fazer muito mal para o corpo para o organismo da pessoa isso daí dá vários problemas intestinais e eu também reparei que muitas pessoas aqui no Egito tem problema no intestino tem problema no colo no intestino sabe que até eu descobri que essa doença chama colo com vocês o meu marido ele tem que aqui a gente chama de caolun ele tem colo quando eu descobri que o caolun que ele tinha era colo aí ele foi no médico gente várias vezes ele fez endoscopia ele fez tudo que podia fazer e o médico falou você tem caolun e eles não tratavam com alimento dava remédio dava coisa para passar dor quando ele tinha crise e nunca passava até que eu fui pesquisar num site brasileiro e falei para ele para de comer glúten para de comer açúcar e para de comer fritura e arruma sua vida diminui a cebola cenoura cara tirou tudo de um homem tirou tudo fritura um bom pão com glúten a cebola o alho diminui diminui coisa que tem muita fibra tanto é que quando ele come aveia por exemplo se ele come muito todo dia todo dia uma quantidade que nem eu como de aveia ele fica péssimo então ele foi se arrumando com a alimentação e melhorou mas eu falei para ele agora eu entendo porque aqui eles fazem muita chuca gente aqui no Egito eu já falei para vocês o banheiro todos os banheiros do Egito eles tem um negocinho que você lava o bumbum por dentro só que aquilo ali fazendo todo dia não é bom então para quem não sabe o que é chuca ela vai fazer lavagem praticamente intestinal porque você bota ali ele entra no orifício e lava e tira os restos de fezes que tem ali então você fez ali suas necessidades você lava o negocinho a água é direcionada no furico vai no furiquinho ali tira todo o restante de fezes que tem ali só que imagina você botar dentro do seu furico aquela água com cloro com aquele pó tudo branco gente lá ele rapaz o sistema lá ele rapaz eu faço agora já estou editando eu não consigo imaginar essa cena na minha cabeça sem rir imagina o desconforto que deve ser num cara extremamente homofóbico você precisa você precisa estar muito bem com essa masculinidade para fazer isso cara você precisa é só é só mais um dia é só mais uma água e é só é só é só é só é só finalizei vocês essas são as últimas aqui do Egito prepara aí que eu já estou o próximo vídeo vai ter um babado fortíssimo na verdade são dois porque são duas histórias que estão meio linkadas então próximo vídeo dois babados aqueles babados babadeiros que vocês gostam e na não o próximo vídeo no outro vlog tá mas vlogão com mais tema e eu vou falar mais sobre o meu relacionamento tá das dificuldades que estão sendo com o toque o que vai acontecer e como que eu estou contornando a situação sei que a gente pode dizer assim tá bom então ó pra você que chegou até aqui um beijo bem no meio do botãozinho do seu coração só não esquece que eu te amo um beijo compartilha esse vídeo pra caso é isso aí galera a questão do golpe não é novidade a questão do golpe não é novidade só que eles estão inovando a cada ano que passa os turistas principalmente turistas sofrem novos golpes por isso que é muito bom vamos supor que você quer viajar pro Egito você deve acompanhar alguém que faz um vídeo do Egito deve ter sempre um tempo pra acompanhar alguém que fala teu idioma que está naquele lugar que fala sobre aquele lugar pra você estar antenado com as curiosidades principalmente com as atualizações temporárias sabe são atualizações instantâneas que hoje está acontecendo amanhã o governo já elimina só que isso pode acontecer pode ser eliminado antes depois de você ir lá entendeu aí fica complicado tu vai passar na peneira do golpe deles sim então é preciso se atualizar entendeu ah vou pro Japão acompanha alguém que está no Japão pra você tentar se atualizar pra você ficar saber em que lado não ir se tiver a Yakuza o que que vocês acharam nesse vídeo eu curti da fofoca entendeu fofoca não da informação na verdade né tô sabendo mais sobre o Egito porque se você se você ver nós que estamos aqui na África Sub-Sahara a gente basicamente não liga pra aqueles cara do norte entendeu os irmãos do norte a gente não liga muito entendeu do jeito que eles não nos ligam muito sabe é como se fosse é como se temos uma treta do passado entendeu temos uma treta do passado que nem vale a pena conversar aqui mas você consegue já notar porque entre aspas que a gente não se não se conecta muito com os caras lá do norte são cinco países na verdade do norte que a gente não se conecta muito Marroco Egito mais outros três é isso aí meu parceiro se inscreva no canal ative a sua indicação não esqueça de partilhar o vídeo com as pessoas interessadas nos vemos na próxima la svidania não esqueça de partilhar